Bom dia minha gente, bom dia, bom dia meus amores, bom dia meus seguidores, bom dia. Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê um dia glorioso na presença do Deus vivo. Hoje vamos tomar um suquinho pela manhã de mamão com manga e cenoura. Os três são ricos em beta caroteno. O suco de manga ajuda na digestão. O suco de manga é uma excelente fonte em fibras e água. Esses compostos, a fibra e a água, ajudam a prevenir a constipação e promovem a regularidade no sistema digestivo. A cenoura também é rica em beta caroteno. O mamão também é rica em beta caroteno. Certo? Então nós estamos tomando uma riqueza tremenda de beta caroteno. É super fácil preparar. Além de tudo isso, ajuda no bronzeado. O suco de mamão com manga é excelente para pele. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode. Eu vou acrescentar cenoura, mel, tá? O meu suquinho para ficar mais potencializado. Agora vamos ver quais são os benefícios do suco de manga com mamão, né? O suco de manga emagrece ou engorda? Não engorda, gente. O suco de manga não engorda. Certo? Porque ele é rico em fibras e água. Não tenham medo de tomar o suco de manga. Ele é maravilhoso. E o mamão também não engorda. Além de ser uma fruta muito rica em vitaminas, elas podem trazer outros benefícios. Sendo um deles o emagrecimento. Por isso, não engorda. Porque seca, né? É um digestivo natural que vai secar sua barriga, seu intestino. Então, manga emagrece, tá? Mamão também. Vitaminas A, C e E, potássio, cobre, ferro, fibras e beta-caroteno. Ambas têm essas vitaminas todas. Então, não tenham medo de fazer seu suquinho. Faz o seu suquinho. Porque ele é bom até para emagrecer. Você pode estar tendo acesso a essas vitaminas. O que ajuda na boa saúde do seu corpo. E até mesmo no seu emagrecimento. Você tomando vitaminas A, C e E. Potássio, cobre, ferro, fibras e beta-caroteno. Vai ajudar seu bronzeado. Beta-caroteno ajuda no seu bronzeado. Muito bom. Vitaminas A, C e E. A vitamina C, excelente para a imunidade. A A, para a visão e pele e cabelo. A E, para rejuvenescimento. O potássio ajuda na hipertensão. Então, o ferro nas anemias. E as fibras, para você ter o intestino regular. Não tenham medo de fazer esse suquinho. Tome pela manhã. Se quiserem apresentar legumes, pode. Pode apresentar legumes. Porque o suco de manga não engorda. Emagrece. E ainda previne o câncer. Vamos tomar nosso suquinho. O suco de manga com mamão também. Reduz o índice glicêmico. Então, o suco de manga emagrece. Mas pode controlar também seus níveis glicêmicos. E evitar doenças como diabetes. A manga é um excelente alimento, gente. Olha. A manga é excelente. Não deixem de fazer uso dessa frutinha maravilhosa e tropical. Que a gente encontra baratinho em todo lugar. Eu aqui tenho no meu quintal. Viu, gente? Então, vamos que vamos. Ajuda na prevenção contra o envelhecimento da pele também. Por quê? Porque é rica em beta caroteno, vitamina A. Tem uma ação antioxidante. Tem a vitamina E. Que é a vitamina que reduz os danos dos radicais livres. Então, vamos lá. Vamos tomando nossos suquinhos, tá? Vamos ver se vocês vão fazer como eu estou fazendo. E se vão ter o resultado que eu estou tendo. Quem toma suquinho pela manhã, com algumas vitaminas e minerais, não tem problema de gripes, né? Viroses, bactérias. Porque você está cuidando da sua saúde. Sem remédio, sem fé. Então, eu vou colocar a água, tá? Vou fazer meio grossinho, porque eu gosto de meio grossinho mesmo. Certo? Porque aí eu já não como bobagem. Já fico com o estômago suficientemente, não é? Borradinho, alimentado. Olha aí a manga, tá? Aqui o mamão, que eu adoro mamão. Bom mamão. Que aí via bastante minha constipação intestinal. Sacia minha fome. E é delicioso, gente. Muito delicioso. Eu não posso deixar de passar para vocês essas delícias que eu faço pela manhã. Se eu não fizesse só pela manhã e não passar para vocês, eu fico me sentindo culpada de não ter passado as vantagens dos alimentos naturais, tá? E como muita gente não gosta de comer cenoura, não é? Que é rica em vitamina A, beta-caroteno também. Boa para a visão, para o cabelo, para a pele. Eu acrescento também. Tem gente que não gosta de comer verduras. Então, excelente para quem não gosta de comer verduras. Viu, gente? E agora vamos fazer agora uma coisinha? Colocar um pouquinho de mel. Aqui, gente, ó. Melzinho natural. Eu uso nos meus sucos. Eu não gosto de usar adoçante, tá? Mas eu não uso muito mel, porque eu já fico suspeita de pré-diabetes. Então, eu só uso de vez em quando. Geralmente, eu uso sem nada, sem açúcar, sem nada. Hoje eu vou colocar o melzinho, só para mostrar para vocês que é bom, tá? Não tem problema nenhum usar um pouquinho de mel, tá bom? Não tem nenhum problema. Só um pouquinho de mel, sem exageros, né? Não precisa exagerar, tá? Porque doce já é, tá bom? Então, agora eu vou bater meu suquinho. Aqui, ó, o melzinho aí. Uma pitadinha de mel, tá? Batendo, agora eu vou colocar uma pitadinha de que? Ó, assim, ó. Pontinha, uma pitadinha de que, gente? Ó, de guaraná, tá? Uma pitadinha. Ó, assim, uma pó de guaraná, né, gente? Não custa nada, por causa da energia. E aqui é o colágeno, ó. O colágeno do alisado, eu uso um pouquinho, tá? E vou colocar também a famosa farinha de uva, tá? Um pouquinho da farinha de uva. É excelente também, viu, gente? Controlar diabetes, colesterol. Já falei em outros vídeos. Faço uso. Eu faço uso porque eu quero ter uma saúde 100% legal, tá, gente? Aí eu vou colocar também um pouquinho de chia, ó. Chia. Ó. Custa nada, né? Se eu tenho aqui em casa, eu vou colocar chia. Pronto. Aqui está, meu suquinho. Mangá com mamão. Potencializado com colágeno. Farinha de uva colado no pó de guaraná, chia. Então, suquinho potencializado. MeUS. Eu sei.